Olá, crianças! Vamos aprender sílabas novas hoje na nossa aula de português? Então, hoje, crianças, nós vamos ver o som da consoante G com duas vogais. Nós já conhecemos o som da letra G com apenas uma vogal, que é o primeiro som do gagogo e o segundo som do G e do Ji. Agora, a letra G está de mãos dadas com a vogal U e a vogal A, e aqui com a vogal U e com a vogal OU. Então, olha só, nós vamos ler da forma que nós escrevemos mesmo. Por exemplo, GUA e aqui GUO. Mas, na hora que nós vamos pronunciar, nós não falamos dessa forma pausadamente. Nós falamos de uma vez. Assim, GUA, GO, ok? Nós pronunciamos mais rápido, né? Então, vamos fazer aqui a leitura de algumas palavrinhas, olha só. A, GO, ok? GUARANA, RÉGUA e LÍNGUA. Tranquilo, né meninos? Então, eu trouxe aqui de exemplos para vocês a régua e a tinta GUAXE, que nós escrevemos aí com a sílaba GUA, ok? Então, vamos conferir as atividades do nosso livro de linguagem. Crianças, lá na página 191, lá na lição da Jaguatirica, nós vamos fazer a leitura do texto e circular todas as palavras que vocês encontrarem as sílabas. GUA, GO. E depois vocês vão copiar aqui embaixo as palavrinhas que encontraram, tá bom? Continuando aqui, nós temos a nossa ficha de leitura. Leiam com atenção cada uma dessas palavras. Depois vocês podem treinar a escrita também. E aqui, vocês vão copiar os nomes dessas figuras. Nós temos aqui uma égua, o guaraná, a régua, o guarda, o guardanapo e o jaguar. Então, é só copiar com a letra cursiva embaixo aqui das figuras. Tranquilo, né meninos? Número 3, exercício de separar sílabas. Lembrando que nós não separamos essas sílabas, tá bom? O GUA fica junto, o GOA fica junto. Nós não separamos nenhuma vogal. Por exemplo, GUA separar aqui, ó, no meio. Não separamos, fica junto, GUA, GO. Porque quando nós lemos e quando nós pronunciamos, nós falamos juntos, certo? Ok. Virando o nosso livro, nós vamos passar aqui algumas palavras para o plural. Esse exercício tá muito tranquilo. O segredo é só colocar a letra S no final de cada uma dessas palavras. Muito fácil, né crianças? Então, nós temos aqui, O GUARDA. Vocês vão colocar os guardas. Colocar o S na frente aqui da vogal, né? O ou A. E depois na frente, no final aí, das palavrinhas. Para formar o plural, tá bom? Ok. Vamos para o número 5 agora. Nós temos aí, ó, cada número tem uma sílaba. Nas letrinhas aqui abaixo, tem os números que vocês vão conferir nessa tabela para formar novas palavras. Então, olha só, letra A, 5 mais 6. Vocês vão procurar a sílaba do número 5, depois a sílaba do número 6. Copiar as sílabas juntas com a letra cursiva, bem caprichada e formar novas palavras. Tá bom? Bem legal esse exercício. E continuando aqui, nós temos um textinho do linguado. Linguado é o nome dessa espécie aqui de peixe. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto e responder, né crianças? Todas as questões sobre o texto, ok? Aqui embaixo, vocês vão copiar as palavrinhas com o guá, guô, que vocês encontrarem aqui no textinho do linguado. Tá bom? Ótimo! Depois, meninos, lá no número 9, vocês vão copiar as palavras no lugar adequado. Então, olha só. Vamos ver aqui. Essa palavrinha termina com dá e tem duas sílabas. Procurem nesse quadro uma palavra que termina com a sílaba dá e que tem só duas sílabas. E aí, vocês vão encaixar ela no lugar correto. E assim, com todas as palavrinhas que estão aqui. Tá bom? E pra finalizar os nossos exercícios aí da lição do guá e do guô, nós vamos formar frases com as figuras aqui. Então, olha só. Vocês vão formar frases com o linguado, que é o peixe, com o guardanapo e com a palavrinha guaraná. Tá bom? Nós finalizamos o exercício dessa lição aqui. Então, um beijo e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!